Dois sinais de bactérias no pulmão. O quão importante é reconhecer esses sinais para um tratamento adequado urgente? O primeiro sinal é a tosse com espectoração. Quando as bactérias se acumulam nos pulmões, o corpo tenta se livrar delas através da tosse. Se você notar que está tossindo com muco ou catarro, é importante procurar um médico para avaliar se há uma infecção bacteriana. O segundo sinal é a febre persistente. Quando o corpo está lutando contra uma infecção bacteriana, a temperatura pode aumentar como uma forma de combater as bactérias. Se você tiver febre por mais de alguns dias, especialmente se estiver acompanhada de outros sintomas como fadiga ou falta de ar, é importante procurar ajuda médica imediatamente. Lembre-se sempre de que o tratamento precoce é fundamental para prevenir complicações graves. Se você notar esses sinais ou qualquer outro sintoma em comum, não hesite em procurar ajuda médica. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre os sinais de bactérias no pulmão. Obrigado por assistir.